Ontem eu caguei mais que capivara baleada, gente, essa paciente dá uma crise de riso dentro do consultório. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, eu acho que nunca teve uma história tão fresca que aconteceu comigo e eu vou contar pra vocês. Essa história aconteceu exatamente hoje, de uma paciente que eu atendi, o filhinho dela estava com a virose, e aí ela me deu uma má resposta, só que assim, ela não estava brava, porque ela gosta de mim, mas ela ficou meio assim, enraivecida com a declaração que eu falei, ah, é só uma virose. Essa declaração, é só uma virose, eu acho que é uma das principais falhas de comunicação que existe dentro do mundo médico, porque o médico fala de uma forma tão assim, tranquila, ah, é só uma virose, quer dizer, não se preocupa, mãezinha, é só uma virose, é um vírus que está aí, que o seu filho vai conseguir combater esse vírus, ninguém vai morrer, ninguém vai se estrepar, só que o menino está cagando sem o negócio ver. O menino está com febre, o menino está caído, o menino está prostado no chão, o menino está dando trabalho para o pai, para a mãe, para a avó, para a vizinha, para todo mundo. E o médico, ah, é só uma virose, aí o pau pega dentro do consultório. Logo, então o que aconteceu? Aconteceu, ontem eu passei, gente, mas um dia muito mal, eu acordei cedo, hoje é segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo, ontem foi domingo, óbvio, né? Aí eu estou lá, tomei banho, levantei cedo, tomei café, tomei banho, vim gravar vídeo. Eu lembro que eu gravei dois vídeos quando eu comecei a sentir uns calafrios, comecei a sentir um corpo cansado, uma cabeça cansada, e já me deu aquela emergência de ir para o banheiro, só água. Depois, de novo, só água, pronto. Aí eu já comecei a ficar mal, fiquei o dia inteirinho com o corpo ruim, aquela fraqueza, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu estou até com um pouco o olho fundo, de tanto que ontem eu perdi piso, acho que eu perdi uns 3 quilos ontem, eu perco peso muito rápido, muito rápido mesmo. E daí eu fiquei ontem, aquela situação quer dizer, era uma virose. Ontem foi domingo, a minha mãe está desde sexta-feira na mesma situação, virose. Aí eu me lembro que ontem eu fui à casa da minha avó, e aí o meu tio pegou e falou assim, ah, eu ainda não estava doente. Ah, e sua mãe como é que está? Ah, já foi no hospital, já fez exames? Falei, não. Ah, não? Falei, não, é só uma virose. Ou seja, eu falei da minha própria mãe, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, é só uma virose, não precisa preocupar. Maravilha, né? Graças a Deus, hoje eu levantei super bem, super tranquilo, feliz da vida, tomei banho, me vesti e fui para o consultório. Chegando no consultório, fui atender alguns pacientes, aí chegou uma mãe com um filho. E aí eu olhei para o filho, ah, tal, ah, doutor, meu menino está desde antes de ontem, está com diarreia, está com um pouquinho de dificuldade para dormir, porque está toda hora indo para o banheiro, está numa fraqueza, está num amarelão doido. Aí eu avaliei o menino, tal, tal. Eu falei, não, isso aí é só uma virose. Aí o paciente virou para mim, ah, é só uma virose, porque não é com o senhor, né? Eu falei, olha, ontem eu caguei mais que capivara baleada. Gente, essa paciente dá uma crise de riso dentro do consultório. E o menino ficou olhando para ela, assim, sem entender por que a mãe estava rindo daquele tanto. E ela falou assim, pelo amor de Deus, você é demais mesmo, viu? Aí eu falei assim, não, deixa eu te contar o que aconteceu comigo ontem. Levantei cedo e que ia para o menino, ah, é só água, e água para cá, e água para lá. Gente, eu vou morrer. E realmente, teve uma hora ontem que eu pensei, Jesus amado, né? Eu já ia ligando para o meu seguro de vida para ver se estava tudo ok, porque eu pensei que ontem eu ia dessa para o melhor. E de repente o menino também começou a morrer de rir, do jeito que eu estava falando, porque até então eu estava sério na consulta, né? Aí eu falei aqui, quando eu falei da capivara baleada, eu acho que o menino entendeu, ele só percebeu que a mãe começou a rir. Aí quando eu falei que eu também estava com diarreia, do jeito que eu estava falando, o menino começou a rir. Aí a mulher falou assim, nossa, mas é verdade, né? Virose não mata. Eu falei, ó, virose pode matar? Pode matar sim, mas nesse caso não, o próprio corpo dele vai recuperar. Por isso que a gente fala, não, é só uma virose, fique tranquilo. Aí ela falou, não, mas eu não quis também, tipo, magoar não, eu só quis falar aquilo. Eu falei, não, mas eu entendo, tal, tal, no fundo ela quis tirar uma casquinha. E daí você pode falar assim, Rafael, mas ela vai ver esse vídeo. Provavelmente vai. Mas não tem nada que eu vou falar aqui que vai comprometer a minha relação médico-paciente com eles. Ninguém vai conseguir ir lá e apontar o dedo e falar quem é. Não vai conseguir falar. Não é. Meus pacientes são muito bem protegidos por mim, então ninguém vai conseguir descobrir quem são eles. Mas eu sei o que eu falei. Essa história da capivara baleada, eu escutei essa expressão tem mais ou menos uns três anos. Há uns três anos eu escutei essa história de uma parente minha. Ela foi no consultório com aquele olho fundo e falou, Rafael de Deus, não aguento, tô cagando mais que coati baleado. Ela falou coati. Aí eu peguei quase morri de rir, falei assim, mas o que é isso? Que expressão é essa? Ela falou, você já viu um coati baleado? Aí imagina a cena. Um coati, que é aquele bicho que tem, que eu também não sei falar como é que é, porque eu também não sei, nunca vi um coati pessoalmente. Mas imagina um coati, um bicho que parece uma capivara baleado e obrando, defecando por tudo quanto é lado. E geralmente o animal, quando ele tá baleado, ele faz cocô, o ser humano também faz. E daí eu falei assim, nossa, eu sempre que tive vontade de falar essa expressão, né? Cagando mais que capivara baleada. E hoje eu falei no consultório, mas numa naturalidade, aí foi muito, a consulta foi super divertida. Eles saíram no consultório morrendo de rir, conversando, aí eu escutei ele falando pra secretária, nossa, mas ele é muito engraçado, né? Aí eu pensei, nossa, agora os outros pacientes vão entrar achando que aqui é um show de humor e não vai encontrar show de humor, porque muitas vezes na consulta eu sou extremamente sério. Então, essa história do é só uma virose, ela demonstra muito, você sabe o quê? Falha de comunicação. Porque em alguns momentos, apenas uma palavra, ela muda toda uma expressão. Então, quando eu digo, ah, é só uma virose, eu entendo que o médico não quer desmerecer a doença, ele não quer achar que o paciente está com PT, muito pelo contrário. Só que o só, na cabeça de quem está recebendo essa mensagem, parece desprezo, parece uma coisa pequena. Ah, você só trabalha de médico? Ah, você só estuda? Não significa que estudar é um ato muito sem vergonha, não, é um ato muito nobre, muito dificultoso, muito trabalhoso. Mas quando você fala, você só estuda, quer dizer, você não faz alguma outra coisa? Então, a palavra só, ela é extremamente perigosa em algumas expressões. Toma cuidado quando você, eu vou usar só. Por exemplo, se eu falasse assim, fique tranquila, é uma virose. É diferente do que eu falar, é só uma virose. Se eu falar assim, é só uma virose, o paciente pode até entender, nossa, o médico está achando que eu estou dando PT, estou aqui, por que eu estou aqui, já que é só uma virose? Então, vamos tomar cuidado com essas palavras que a gente utiliza, que podem nos colocar em péssimos lençóis, diga-se de passagem. Quantas vezes você fala assim, ah, Rafael, mas eu não quis dizer isso. Mas, a interpretação foi o que você não quis. Logo, você também tem uma parcela de culpa nessa comunicação. Na programação neurolinguística, a gente fala assim, duas pessoas estão conversando, qual que é a minha parcela de culpa, qual que é a minha responsabilidade nessa comunicação? Muitas vezes, a gente vai falar, ah, 50% de cada um. Não. Na programação neurolinguística, a minha responsabilidade sobre o discurso é 100%. Aí você fala assim, ah, Rafael, mas pelo amor de Deus, 100%, uai, é. Porque se eu tenho um conhecimento pleno de alta performance humana, de comunicação, eu consigo comandar essa comunicação, eu consigo comandar essa linguagem do jeito que eu quero. Eu posso fazer a pessoa chorar, eu posso fazer a pessoa rir, eu posso fazer a pessoa tomar uma decisão que seja favorável a mim, apenas pela forma como eu me comunico. se eu ponho na minha cabeça que eu sou 100% responsável pela comunicação que eu estou tendo com você aí de casa nesse momento, eu posso pensar o seguinte, então eu posso ter absolutamente tudo em relação a você, em relação ao discurso. Porque se eu sou 100% responsável, tudo está sobre o meu domínio, tudo está sobre as minhas garras. Então veja que coisa mais maravilhosa, veja que coisa mais magnífica que é a programação neurolinguística, que é a capacidade de comunicação. Como é que está a sua comunicação aí com a família, com o trabalho, com as pessoas que você ama, com as pessoas com quem você convive, está boa ou está ruim? O que você está colhendo da sua vida hoje? Coisas boas ou coisas ruins? A sua resposta vai depender da capacidade de comunicação que você está tendo com o mundo. Logo, eu sempre penso assim, você é muito responsável pelo que as pessoas entendem sobre o que você fala. Toma cuidado ao falar coisas que podem ser mal interpretadas pelas outras pessoas. Nós estamos vivendo numa época da fake news. O presidente fala X, ou o presidente falou Y, Z, tal, 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 tudo distorcido. Toma cuidado para você não falar coisas que podem facilmente ser distorcidas. Toma cuidado. Mas muito cuidado mesmo, tá bom? É capacidade de comunicação, é o que você fala, é o que você comunica, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço, se cuide! Tchau!